A oração, ela é poderosa e Jesus, mesmo sendo homem e sendo Deus, ele nunca deixou de orar. Trabalhava durante todo o dia, curava os enfermos. Olhamos para Mateus capítulo 4, diz que todos aqueles que vinham ao encontro de Jesus, eles eram curados, eram libertos. Até mesmo os lunáticos, eles eram curados, eles eram libertos. Então Jesus tinha uma vida de oração depois de executar todos esses milagres durante o dia. À noite, ele se retirava e ia para um lugar a sós, orar e falar com Deus. A graça de Deus, nesse lugar onde nós nos reunimos, tem que acontecer milagres. E quando acontecer milagres, a gente não precisa ficar espantado de maneira nenhuma. Por quê? É para isso mesmo que a gente se reúne. Para haver milagres, para haver salvação, para haver transformação. É para isso que nós nos reunimos, é para isso que a igreja existe. A igreja é um hospital, é um hospital onde tem pessoas que estão enfermas no corpo, tem pessoas que estão enfermas na alma e tem pessoas que estão enfermas no espírito. Então, esse é o lugar onde as pessoas vêm para serem curadas de todo tipo de enfermidade. Se é câncer, Jesus cura câncer. Nesse lugar tem que acontecer as mesmas coisas que acontecia no ministério de Jesus. À medida que nós vamos orando, à medida que nós vamos clamando, Deus vai respondendo as nossas orações. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, E se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado, por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos. De Israel, teu povo, ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Que tremendo, que glorioso, que maravilha! Mas você pode ter entrado aqui hoje dizendo, O céu está fechado sobre a minha vida. Não chove mais na minha terra. Não está chovendo mais na minha terra. Eu clamo e parece que o céu é de bronze. Irmãos, a oração tem poder para abrir o céu e tem poder para fechar o céu. Consequências do pecado. Muitas vezes o céu está fechado sobre a nossa vida, porque estamos em desobediência com a palavra de Deus. E muitas vezes a gente fala do pecado e a pessoa já pensa logo em adultério, prostituição, roubo, assassinatos. Não, tem outros pecados. Outros pecados que fecham o céu sobre a nossa vida. E um deles, terrível, terrível, é a murmuração. Então, fecha o céu, irmão, fecha. Tais que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Inimizades, contendas, ah, não gosto de fulano. Não gosto de deltrano. Não, você tem que gostar de todo mundo. Nesse lugar, você vem para se alegrar. Você vem para adorar. Você vem para exaltar. Você vem para ver a mão de Deus estendida. Você vem para ver os milagres do Senhor. Os cegos enxergando, os budos falando, os túlios ouvindo, os paralíticos caminhando. Isso tem que acontecer no nosso meio. Aleluia. Você não pode vir para cá por causa de ninguém. Nem por causa da tua mulher, nem por causa do teu filho, nem por causa do pastor. Diga, os céus vão se abrir. Sabe quando os céus vão se abrir sobre a sua vida? Quando você fizer o que está escrito aí nesse texto poderoso. Olha que lindo. E se o teu povo, voltando para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por o haveres castigado. Ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel. Teu povo, ensina-lhes o caminho certo e enviem a chuva sobre a tua terra que deste por herança ao teu povo. Toda terra será como um jardim. O mar me ser confluirá, e a tua vida em mim gerará. O mar me ser confluirá, e a tua vida em mim gerará. A tua vida em mim gerará. A família resgate agradece, Senhor Deus Pai, por mais um ano de vida, Senhor. Nós, a família e o Senhor, queremos ao Pai, pedir, Senhor Jesus, a bênção, Senhor. A bênção abundante, Senhor Jesus. Cresce, Senhor, a cada dia, a bênção, pastor, nós te pedimos e agradecemos. Senhor Jesus, Senhor. Senhor Jesus, Anderina diz. Amém! Amém! Amém.